Aqui tem uma bolinha de isopor número 50, massa pele um pouquinho menor do que a bola 50. Aí a gente coloca entre as mãos, alisa bem e aí vamos começar a subir. Você pode também colocar a bola aqui em cima do EVA e fazer esse movimento aqui, porque agora a gente está trabalhando com uma bolinha um pouquinho maior. Então ajuda para esse movimento no EVA, ajuda a massa a subir bonitinha, de um jeitinho uniforme, para cima da bola de isopor. Perceba que é muita a quantidade de massa, aliás, é pouca a quantidade de massa para o tamanho da bola. Então a gente vai fazer tudo diferente aqui. Não tem aquele lance de deixar a massa para o pescoço. A gente vai deixar a massa bem, 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 bem rente à bola de isopor. Nossa, hoje eu estou trocando tudo, estou com a síndrome do seu Madruga. Gente do céu! A gente acorda cedo, não tem horário para dormir. Aí, dá nisso. Então agora vamos subindo e eliminando a massa. Bom, a gente subiu a massa toda na bola, eliminou o excesso, ficou assim, né? Tá legal? Lógico que não. Então, vamos fazer esse movimento aqui até ficar bem, bem lisinho. Ó, vou pular essa parte aqui de alisar, tá? Vocês vão ter que fazer isso daqui, ó. E percebam que quanto mais a gente gira a bola, mais lisinho fica. Deixa eu acelerar o processo aqui. Vou dar uma cortada. Aí você alisa, alisa a danada da bola e faz isso aqui. E você percebe que tem uma caca de massa aqui, ó, sobrando. Então, tira ela. Aí você faz um furinho aqui, ó. Isso porque ficou um pouquinho de ar também na bola. Gente, tem uma dica que o pessoal usa, mas eu não curto muito, não. Eu prefiro que quando aconteça isso de dar o ar na bolinha, eu faço um furinho e tiro o ar. Porque é assim. Tem a galera que faz o seguinte. Pega a bola de isopor sem nada e passa cola e deixa secar. Só passa cola na bola e deixa secar. E depois sobe a massa. Eu não gosto de fazer isso. Eu não tenho paciência. Então, assim, quando eu... E eu acho que atrapalha ficar grudando. Na hora de subir a massa na bola, não gosto. Então, eu prefiro quando acontece, assim, de entrar um pouquinho de ar na bola, eu vou lá e faço um furinho e tiro o ar. Mas quem quiser e tiver a paciência, vai lá, passa cola nas bolinhas de isopor, deixa secar a cola normal escolar. Deixa secar e depois vai lá e tá pronta pra usar e isso diminui a quantidade de ar. Dizem, né? Mas eu já fiz o teste e vi que dá na mesma. É de gosto, né? Mas eu prefiro fazer assim. Deu ar na bola? Eu faço um furinho e tiro. Bom, aí a bolinha fica assim, né? Toda forradinha de massa e sem sobra. Aí eu vou escolher um lado... Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto